É muito difícil o idioma francês? Não, é muito parecido assim com o Brasil. Quais são as palavras mais comuns que você aprendeu lá, que você já conseguia falar fluentemente? Assim, eu fui sem saber nada, isso é questão, eu fui sem saber nada, nem da coisa mais fácil que é casa, né. A gente, eu e o Marcos, a gente olhou um site, alguma coisa que tinha, algumas coisas, mas a gente foi praticamente sem saber nada. Era como um mergulho na escuridão? Nada, era, não mergulho no nada. Depois você viu que não era esse bicho todo, né? Não, não, foi tranquilo, assim, a questão da língua foi tranquila, isso é... Então se você voltasse para a Europa hoje, por exemplo, se você fosse para a França novamente, você não teria tanta dificuldade com o idioma? Não, não, e nem com a cultura, que a gente já conhece, já... É, falando de cultura, é comum ver numa cidade, a cidade de Brianson, né, que fica nos Alpes franceses, você disse que é uma cidade turística, mas é comum ver, por exemplo, numa cidade... Quantos habitantes tem Brianson? 20 mil. 20 mil, numa cidade de 20 mil habitantes. A gente se deparar com algumas cenas que são corriqueiras aqui no Brasil, por exemplo, o hábito das pessoas do cuidado com o meio ambiente, de jogar lixo na rua, como a gente vê aqui, de agredir a natureza, de jogar, não colocar o lixo no depósito, jogar na calçada, isso é comum na Europa, na França? Então, esse, assim, eu acho que a maior virtude deles são a respeito do meio ambiente, todo dia passa nos jornais, questão do meio ambiente, e fala muito sobre o ministro do meio ambiente, e a questão dos lixos, assim, eu nunca vi ninguém jogando lixo na rua, e outra, eles fazem, lá eles chamam triagem, não sei se aqui tem alguma coisa a ver com triagem, não sei. Eles separam em casa mesmo, o que é metal, o que é vidro, o que é... e na rua tem já, esse aqui é o do metal, que às vezes eu vejo, assim, metal, não sei o que, mas tanto ninguém respeita, como ninguém faz isso em casa, de coisa, e faz muita diferença, eu vejo que, assim, eu acho, tem coisas que a gente deveria copiar, tipo, tem pequenas coisas aqui no Iguatú a gente conseguiria mesmo, assim, que isso não é nada, chegar em sua casa, separar cada lixo, cada sacola e tudo, isso faz muita diferença, pro meio ambiente, assim, eles são muito, isso eu acho a maior virtude deles. Agora, na França, é comum ver mendigo na rua pedindo? Não, a única, eu vi uma vez, assim, em Briançon, mas, tipo assim, Paris, toda cidade grande tem, assim, uma pessoa tocando no metrô pra ganhar dinheiro, isso é normal no mundo inteiro, cidade grande. Agora, como é que o governo da França trata a educação pública? Acima de tudo, assim, a educação lá, eu vi tanto, até que o ensino médio não existe escolas privadas, só escola pública, mesmo no ensino fundamental, as escolas públicas são melhores que as escolas privadas, isso é fato, não tem o que discutir. Aprendem tanto como é tudo perto, eles fazem muito intercâmbio, vão pra Espanha, e aí depois o pessoal de lá volta, vão pra Inglaterra, depois volta, tudo por conta do governo, pra incentivar a cultura de línguas e também a questão da leitura, eles gostam muito da leitura, desde pequeno os meninos já crescem lendo e é importante. Obrigado. 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 Obrigado.